E aventura. A Bianca Rosa foi conferir. Vila da Praia, episódio 1, será 21, plano 8, take 3. São as últimas semanas de gravação. A gente vai acompanhar e, claro, mostrar pra você. Esses são os bastidores de um filme que conta a história de quatro amigos que querem chegar na praia. Mas, ao invés disso, chegam na Vila da Praia. É uma história cheia de suspense e com muita aventura também. Então, inspirada na história de Scooby-Doo, né, uma inspiração. A gente quer trazer aí todos aqueles elementos, né, que tem na história. Aquelas reviravoltas, aqueles mistérios todos. E o mais legal de tudo é que a galera tá indo pra praia. Só que nunca vão chegar lá. E tem uma coisa assim, que mistério principal é? Ixi, aí não posso dar spoiler. A gente quer mais spoiler, sim. E fica sabendo que nessa vila existe uma estranha sensação de que todos os habitantes têm algo a esconder e de que o tempo ali parou. Eu acho que hoje em dia, só o fato de uma cidade não ter acesso à internet já é muito estranho. Então já começam aí alguns elementos. E aí algumas pessoas desaparecem, depois aparecem, e no final tem toda a explicação da trama inteira. E que cena é essa que a gente tá vendo? Quem conta é a atriz que faz outra personagem misteriosa, a jornalista Tati. É uma cena ali onde acontece uma coisa com o meu namorado. E ali eu tô achando que essa prefeita tá envolvida em alguma coisa. Então reúne todo mundo ali, eu tenho uma conversa com essas pessoas que chegaram nessa vila. E rola ali um climinho, assim, um pouquinho tenso, um climinho ali, aquela tensão. E até que eu saio de cena, depois de tudo que aconteceu. E aí vai rolando o restante. As cenas desse filme cheio de mistérios estão sendo gravadas em Campinas, na região central da cidade, principalmente aqui no Distrito de Sousas. Hoje tem só uma parte da equipe em ação, mas é muito mais gente envolvida. 130 pessoas no total, todas da nossa região. Aliás, o diretor é de Campinas e já trabalhou em outros filmes aqui. Num deles, A Bruxa de Gattsberg. Ele atuou como produtor e, na época, nós mostramos no Encena. Todos os atores envolvidos e toda a produção, todo mundo é de Campinas. Então, a gente prioriza bastante exaltar a cultura regional, o que tem de legal na nossa cidade, na nossa região. Principalmente os artistas regionais também. Então, um grande princípio que eu tenho é isso, né? Dar oportunidade para artistas daqui da região. E nessa turma, tem gente um pouquinho mais experiente. Eu fiz dois filmes, então eu tenho uma experiência nessa área, é muito legal. E eu gosto muito de trabalhar com eles, é algo que eu gosto muito, muito de fazer. E tem também quem acabou de chegar, já num dos papéis principais. O Pedro faz um dos quatro amigos que chegaram por engano na Vila da Praia. Já é um desafiozinho, mas está dando certo. Estou conseguindo, estou feliz. O roteiro está muito legal, o link está muito legal. Eu quero muito ver no cinema como vai estar. Enquanto os atores se revezam em cena, uma única cinegrafista registra tudo sozinha. A Nayara é também diretora de fotografia. Tem que ficar sempre atenta ao posicionamento, ângulo, estou sempre junto com o diretor. Nós sempre estamos conversando bastante para poder deixar a visão do filme mais bonita, né? E eu me sinto numa responsabilidade muito grande, porque tudo que eu estou enxergando é o que o meu público vai ver também. Então, tem que estar sempre muito atento até a configuração de câmera. Previsão de estreia. Novembro nos cinemas. A gente tem uma pré-estreia no cinema de Hortolândia, aqui na região também. Todo mundo está convidado a assistir. Vê a hora de estar pronta. Nossa senhora, o coração já está aqui, palpitando.